Pela ocasião da passagem da Semana Nacional do Trânsito, a Polícia Militar Rodoviária tem realizado campanhas constantes nos pontos mais estratégicos da cidade e região, no aspecto não de punir aos motoristas, mas sim de levar orientações que ajudem a um melhor comportamento dos condutores no trânsito em toda a região. O sargento Medina está comandando aqui no trevo de acesso ao bairro Israel Pinheiro, essa operação que está realmente conscientizando os motoristas da necessidade de um melhor comportamento, mais humanidade no trânsito. É mesmo, sargento? É correto, Carlos. Como é sabedor de todos, 18 a 25 de setembro realizamos a Semana Nacional do Trânsito. E imbuído nisso aí a Polícia Militar Rodoviária, já realizamos na rodovia que dá acesso à montanha uma blitz educativa. E agora estamos realizando aqui na AMG 92810, outra blitz também educativa para orientar os nossos condutores. Como é que tem sido a receptividade por parte dos condutores, sargento? Está sendo muito boa, certo? O pessoal nos agradece pelas orientações e desejamos a todos ter uma boa viagem a todos. É bom lembrar, sargento, que o comportamento dos motoristas é fundamental para uma manização maior e, consequentemente, uma redução de acidentes, não é mesmo? É, correto, correto. Através das nossas orientações, os condutores estão sendo bem aceitos, né? Que orientamos quanto ao uso do centro de segurança, não conduzir o veículo com chinelo e várias outras orientações.